São Miguel vai fazer a substituição do guarda-redes, vai entrar com o número 12 o guarda-rede suplente e vai ser o número 34 o guarda-redes principal. Manda mais um livre e mais um cartão amarelo mostrado pelo árbitro. Este encontro, desta vez para a equipe de bem posta, onde vai haver uma substituição, aqui no arreio levanta a placa, o guarda-redes levanta a placa, sai o número 34 e entra o número 12. Entrou o número 3 e entra o número 5. O ensaio, o outro lado... Não, não entrou a todo o ensaio, também tem quatro. Sim, só que eu puxo aqui o ensaio do outro lado, puxei que tem que pôr a certa. Lá vai ver. Pus os outros mal, agora tem que seguir a regra. Seguir até o fim. Mas vai. Ora bem, continua a joga. Só lá vai, só lá vai. O árbitro, de facto, está a avisar o guarda-redes que saiu, o soplente, que enviou a bola para campo, que envia uma vez para campo. Uma vez que a bola é o quarto árbitro encargado de enviar a bola e não a equipe, ou seja, qualquer jogador que está a enviar a bola para campo. Tem que ser o quarto árbitro a enviar a bola. É isso que o árbitro está a dizer ao guarda-redes que foi substituído da equipe de bem posto. Não, não foi substituído a bem posto. Foi o guarda-redes desde bem posto, mas não foi substituído. Foi substituído, foi o Samuel. Estão com a bem posta, a bem posta está a perder por duas balas a um. Não está a reagir muito, de facto, a esta... Passou, vinte, passou! Tem falta três minutos, vai! O jogo está muito mastigado ali sobre o lado direito, só joga praticamente de um lado. O quarto árbitro já vai a levantar a bandeira, a levantar a placa para dizer quanto tempo vai haver de... descontos, quando o jogador está no chão e precisar de assistência, o jogador de São Miguel. Lembro que a equipe de São Miguel está a ganhar por duas balas a uma. uma vingança... Não tem falta três minutos. Daqui a um ao. Uma, fora... Um. Um. Uma. 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 momentos o quarto árbitro vai levantar a placa a confirmar o árbitro deu seis minutos de compensação e o quarto árbitro levantou a placa e o árbitro confirma na verdade foi o árbitro que disse quantos mil vinha a dar. Lembro que São Miguel está a ganhar por duas bolas e acendeu o golo de empate. Está a ganhar por duas bolas a uma a equipe de bem posta sendo assim a manter-se este resultado a equipe de São Miguel sagra-se no terceiro lugar desta competição em Cup 2016 e a equipe de bem posta ficará em quarto lugar a manter-se este resultado até o fim há apenas seis minutos para jogar e as equipes bola para fora e lançamento para a equipe de bem posta tudo está a fazer a tentar jogar rápido para dar a volta a este resultado ainda mas tem pouco tempo para tentar converter a situação deste resultado falta a livre a favorecer a equipe de bem posta a bem posta tem pouco tempo para dar a volta ao resultado é um livre muito longe mas vai levantar a bola para cima da área possivelmente a número 17 e lá está o guarda-redes de São Miguel com muita calma esta é minha e vão para a frente que eu cá estou ataque aqui mas muito mal a equipe de bem posta quer fazer tudo rápido mas muito mal e a bola foi para fora é pontapé de rede a favorecer a equipe de São Miguel que está a vencer este jogo por duas bolas a uma os treinadores muito intervenientes neste jogo como é lógico ataca a equipe de bem posta e falta a favorecer a equipe de bem posta será a larga já marcada muito rápido e agora mais um cartão amarelo para o jogador São Miguel do Rio Toro ter agarrado o jogador o jogador quando o jogador da bem posta fugia pelo lado esquerdo o jogador de São Miguel agarrou o jogador e por isso viu o cartão amarelo tudo bem nesta equipe de arbitragem até este momento está prestes a terminar o encontro está prestes a terminar o jogo ainda a levantar este livre e muito bem o guarda-reio de São Miguel a tirar a bola olha ataca São Miguel perde a bola a equipe da bem posta está agora a acordar mas já é muito tarde digo eu para dar a volta ao resultado andou um bocadinho esquecido do jogo e agora já quer fazer tudo rapidamente mas já é muito tarde bola para fora lançamento para a equipe da bem posta já lançado bola no chão e livre a favorecer a equipe de bem posta São Miguel defende-se com todas as armas e a equipe muito bem São Miguel a tirar a bola lembro que há uma clara há uma clara muito ativa ali da equipe do São Miguel de facto o jogo está emocionante muita gente a assistir já a este jogo e para o jogo principal que evidentemente se vai realizar entre a equipe de Senteiras e a equipe da Moreira bola para fora é lançamento lançamento para a bem posta está a dar tudo por tudo o árbitro deve estar mesmo 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 a terminar este jogo dois para a equipe São Miguel um para a bem posta jogo emocionante nesses últimos minutos e canto a bem posta acordou tarde devia ter acordado mais cedo mas agora é um bocadinho tarde digo eu e lá está o guarda-redes muito bem o guarda-redes São Miguel muito bem este guarda-redes quando é preciso intervir e terminou este encontro São Miguel fica em terceiro lugar e a equipe da bem posta em quarto lugar muito bem o jogo bem conseguido as claques muito ativas as claques muito ativas aqui a apoiar São Miguel que se sagra em terceiro lugar enquanto a equipe da bem posta andou um bocadinho sem ligar muito ao jogo e depois agora quando a verdade cria já era tarde e então acordou muito tarde e vence esta equipe de São Miguel vence este jogo por duas bolas a uma de terceiro lugar de uma maneira que a equipe da bem posta também tem uma boa claque mas não foi suficiente para dar a volta a este resultado uma vez que perderam e mesmo assim dignificaram bem este In Cup 2016 porque ficaram em quarto lugar enquanto a equipe de São Miguel ficou muito bem em terceiro lugar ganhou este jogo dignamente e quanto a arbitragem eu queria queria chamar o árbitro o quarto tinha pedido para fazer um comentário mas já não o vejo o senhor Henrique que era para fazer um comentário a arbitragem mas acho que não é nada a dizer portanto reportagens de Virgílio Loureiro aqui no estado e municipal despeço-me daqui neste jogo em que São Miguel bateu a equipe de Briposta por duas bolas Zabuma se agrou-se no portanto se agrou-se no terceiro lugar esta equipe dignamente na equipe de São Miguel do Reitor se agrou-se em primeiro lugar deste In Cup 2016 e 16 Continua a colar que é imparável aqui apoiar a equipe de de São Miguel na verdade foram os dignos vencedores não há nada a dizem quanto a equipe de arbitragem também gostei acho que não houve não foi por aí que a Briposta perdeu acho que o jogo foi bem conseguido pela equipe de arbitragem os jogadores não complicaram e então até já para o jogo principal deste evento deste evento em Cup 2016 onde se vai disputar a grande final entre a equipe Grupo Esportivo de Senteiras e a equipe de Amoreira e aí sempre que